Gente, começando mais o vídeo do Super Mario Galaxy Os telhos escondidos Descansos 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 Mais inscrit Muito obrigado O que é isso? Lá! Poo! Ya! Poo! Poo! Woohoo! Woohoo! Yippee! Yay! Sim, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ah, não acredito, mano... 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 Um abraço aos cavalheiros, um beijo aos gramas, fiquem com Deus, inscrevam-me no canal se você não tiver inscrito, sigam-me no Twitter e Facebook e até o próximo vídeo.